Hello everyone, eu sou a Poliana Landinho. Bem-vindos ao meu canal! Tô aqui conferindo, parece que meu cular vai cair, mas não vai não, achei que ele tava desprendido. Seguinte, gente, hoje é eu e maridão. E aí, galera? Estamos saindo, ó, todo bonitinhos. Vamos, porque hoje nós vamos encontrar uma prima da minha mãe, prima-prima da minha mãe, acho que é minha prima de segundo grau, né? Essa é a prima da minha mãe e minha prima de segundo grau. Isso, porque eu falo prima, mas a minha prima de primeiro grau também, porque a gente considera ela demais. Né, amor do meu filho? Mas hoje nós estamos indo lá de surpresa. E, gente, o nome dela é Cleusa, a família dela é maravilhosa, todo mundo. A filha dela, Keyla, a Fran, o marido dela, o Gelsson, elas são demais. Mas, queridos demais, eu fiz questão, eu e minha mãe, né, fizemos questão de eu ir lá encontrar ela, porque como a gente vem muito rápido, não dá tempo de visitar todo mundo. Então, a gente não tá visitando quase ninguém, né, amor? É, com poucas pessoas que a gente tá visitando. É, poucas, isso, poucas pessoas. Então, eu falei, não, eu tenho que ir lá. E é o seguinte, nós estamos indo de surpresa, ela não sabe. E ela é uma pessoa muito emotiva. Daí, chora. Então, eu tenho certeza que ela vai adorar, e eu também tô com muita saudade deles. E essa prima, gente, ela é tão importante pra nós, porque quando a gente morava aqui, ela mora aqui também, bem perto da nossa casa, por sinal, que a gente morava antes. Ela é como se fosse uma segunda mãe pra minha mãe. Porque ela, nossa, sempre que minha mãe precisou, que minha mãe tava triste, minha mãe, quando a gente era adolescente, minha mãe teve depressão. E ela era a pessoa que tava lá do lado da minha mãe, ouvindo minha mãe chorar, e ajudando minha mãe. E falando pra minha mãe ficar forte. E ela sempre tava lá ajudando. Então, assim, ela é uma pessoa de muito significado pra gente, pra nossa família. E minha mãe ama ela, assim, como se fosse uma segunda mãe mesmo. É, eu amo! Então, a gente vai visitar ela, e a gente vai passar num lugar antes, pegar umas flores, porque a gente, ela merece. E aí, a minha mãe falou, pra pegar a flor, mas ela não quer que pegue buquê, porque buquê morre muito rápido. Ela quer que pegue um vaso com alguma flor bonita, que é pra Cleusa poder cultivar, e sempre ter essa flor pra lembrar da gente. E a minha mãe, ela tem muitas primas, mas essa é uma que ela considera, assim, que nem eu disse pra vocês. Já falei umas três vezes, mas ela considera mesmo uma segunda mãe, assim. Porque ela é muito, muito querida pela gente, pela nossa família. Amor, o Leandro adora ela também, né? Ela é muito gente boa, véi. E aí, a gente vai chegar lá e não vem aqui com essa reação dela. Sim, eu combinei com a filha dela, minha prima também, a Keila. Tudo escondido. Pera, deixa eu guardar minhas coisas aqui, pra gente ir ali na florecultura. Pega sua máscara, amor. Eu combinei com a Keila, falei, Keila, eu vou aí amanhã. A sua mãe chega em casa, que horas eu trabalho? Ela falou, chega quatro. Falei, então tá bom. Então, quatro horas eu tô aí. E aí, eu vou... Ih, não fechou a minha porta, amor. Pera aí. Aí foi. Não foi também ainda. Nossa senhora, eu tô fraca. Ela tem mãos, eu te enfada. E aí, eu combinei com ela, falei assim, Keila, você não deixa a sua mãe desconfiar. Que eu vou aí, tá? Vou chegar de surpresa, tá bom? Ela sabe que eu tô aqui em Campo Grande, né? Por essa semana. Mas ela não sabe que eu vou lá. Então, daqui a pouquinho a gente chega lá. E aí, eu vou gravar pra vocês a reação dela. Porque a minha mãe também pediu. Pô, Lê, você grava a reação dela, que eu quero ver a cara dela quando ela... Quando você chegar lá e dar as flores pra ela e tudo. Ela vai amar. Olha que lindas as flores aqui. Tem muito flor. Olha, amor, um monte de vasinho. Olha. Olá, tudo bom? Oi, tudo bem? Compramos. Olha que linda. Gostou, amor? Coloquei um cartão aqui. Acho que eu vou colocar ele mais pra baixo. Porque ele tá... Acho que ele nem vou pôr. Vou dar isso aqui pra ela depois. E aí, eu comprei uma pátula inscrita com amor. Acho que vou enfiar mais pra dentro também, depois. Olha que linda, gente. Amarelinha. E ela disse que é super fácil de cuidar, né, amor? Ela falou que é bem fácil, que tipo... Não precisa se preocupar com muita água. Ela disse que é bom. É, disse que é da família da suculenta. Aí vai... Quando secar as flores, daqui a um tempo ainda, é pra colocar ela no sol e não é pra aguar muito, porque ela não gosta de muita água. E aí, ela vai dando flor de vez em quando, né? Tô de bola. Linda. Peguei essa flor linda. Essas flores. E também a gente passou num lugar que chama Tomar as Lanches aqui. Delicioso. E eu peguei um monte de espirra. Gente, parece que é pequeno, mas tem 30 espirras ali dentro. Espirra aberta e espirra normal. Peguei 30, assim, desse tamanho. Uma delícia, uma delícia. Aí a gente vai pra lá. Estamos chegando já. Chegando não, né? Uns 15 minutos. Não é, mãe? Uns 15 minutos, por aí. Por aí. Gente do céu, olha a academia que eu malhava aqui. Essa de tijolinho. Aqui estão... Eu gosto de chegar na rua da minha casa. Mas acho que a gente vai... Vamos passar a frente da minha casa, amor? Essa casa antiga. Olha isso, gente. Mesma coisa. Aqui era um mercadinho. Vamos ver. Ainda é um mercadinho. Uma farmácia ali na esquina. Olha, gente. Gente do céu. Vamos virar a esquina da minha casa agora. Ai, meu Deus. Eu não vim aqui ainda, depois que a gente se mudou. Ela fez muro. Ela fechou tudo. Abaixa aqui, amor. O vidro, por favor. Gente, essa era a minha casa. Olha. Lembra a varanda? Nossa. Eu já dormi noito naquela varanda ali. Fazendo vídeo. O quê? Colocou cimento em tudo ali. Na varanda inteira. Olha, era grama aqui. Que doida. Gente, como que pode? Gente, olha a minha casa. Que doideira. Gente, que saudade. Tiraram a árvore aqui, né? Nossa, é verdade. Gente, tiraram uma árvore enorme. Tinha aqui de uma casinha na árvore. Tiraram a grama. Tô vendo que ali tem... Colocou a azulejo também na parede. Olha lá. Lá dentro. E botaram o muro. Isso aqui era tudo grade. Mudaram a cor da casa também, não? Essa cor era... Era assim. Era assim? Não, acho que era mais escuro. Mas tá parecida a cor. E era tudo portão de grade, assim, ó. Bateu saudade, amor? Ai, nossa. Que diferente que tá. Queria pra ir lá atrás. Bate lá na porta e fala assim. Moça, deixa eu entrar aí. Esse quarto aqui era meu. Sim. Gente, que emoção ver a casa que eu morei durante 10 anos. Tá muito diferente. Tá muito diferente. Ai, que saudade. A gente viveu tanta coisa boa nessa casa. Tanta coisa gostosa. Tanta memória boa. A gente se divertiu tanto. Inclusive, o canal começou nessa casa. O balcão da casa foi o nosso primeiro vídeo. E a gente gravava muito lá naquela cozinha. Muito mesmo. A gente gravou muito vídeo ali na frente brincando. de hoverboard, brincando na rua com as crianças. Com as crianças, no caso, eu era criança, né? Com aquelas, né? Nossa, que bonito que tá essa imagem, ó. Com esse efeito aqui. Enfim, a gente viveu muitas memórias boas nessa casa. Só tenho a agradecer mesmo a Deus. Foi muito bom. Gente, chegamos. E minha tia está ali na frente, eu acho. Tô conversando com a vizinha. Então, para aqui, amor. Aqui, amor. Para aqui. Porque senão ela vai me ver. Ela já te viu. Olha lá. Olha lá. A cara dela. A folha, ela falou mesmo. Para, para, vem, 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 vem. Vamos lá. Boa indo, vamos embora. Oi, prima. Oi, Ana. Olha o que que ela mandou. Ela tá aqui. Tudo bem, filha. Eu tô muito ansiedade. Tudo bom? Por que eu tô falando que eu vim aqui, filha? A gente veio de surpresa. A minha mãe pediu pra gravar pra ela dizer. Não, eu não gravo, não. Ela quer te ver, tia. Ela mandou de presente pra você. Tudo bom? Por que? Você tá falando pra mim? Você veio. Aqui, ela falou que você ia chegar. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Oi, filha. 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 Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo ótimo, ó. A filha, você tá pedindo? A filha, eu não esperava, não. Eu falei, ela vai vir, mas tem tanta gente pra ela ver. Tanto o primo também, né? Falava, a gente faz um passinho pra ver vocês. Da outra vez que eu vi, eu vim aqui também ver vocês. Vocês são muito importantes, viu? Pra minha mãe, meu Deus, tá? Meu Deus, eu não fiz a sua mãe, eu começo a chorar. Eu não gosto de ver o vídeo dela. Olha ela, de ficar com saudade. Olha o bolo que minha brilha fez. Gente, meu favorito. Falei qual que é? Nega maluca. Nega maluca. Cortem um pedacinho pra gente ver. E olha as plantas bonitas que elas têm ali, ó. De coitada. Ó, essa é importada, gente. Cortem um pedaço. Vamos ver, vamos ver. Olha que bolo mais fofinho. Ai, que tudo. Olha, gente, tá morno. Tá quente aí? Não tá morno, tá quentinho. Que delícia. Ai, meu Deus, eu nem sei quanto a bolo de... Tá certo. Vou pôr aqui pra você colocar o meu pedaço. Olha. O lugar sem queijo. Ali, ó. O primeiro pedaço é sempre o mais gostoso. Olha, gente, que caprichado esse aí. Olha que delícia. Tá ouvindo, hein? Ai, vou pegar logo o primeiro. Esse aqui que tem... É do cantinho. Eu adoro o cantinho do bolo. Hum, obrigada, prima. A gente acabou de chegar em casa lá da casa da prima Cleusa. E foi maravilhoso, gente. A gente se emocionou todo mundo. Eu tava morrendo de saudade. E é tão gostoso estar com eles. A gente super... Nossa, a conversa flui. A gente ama estar perto. Tanto que eu cheguei lá às quatro. Quando eu vi já era sete. Já tava de noite. A gente conversou um monte. É maravilhoso. Pra mim, teria ficado mais. Só que não dá. Porque eles tinham compromissos. E eu também. Mas a gente sempre tá se falando por WhatsApp. Pelo Instagram. E a gente parece que sempre tá perto. Mas é tão bom estar juntinho. E minha mãe vem pra cá no final do ano. E ela com certeza vai ver eles. Porque ela vem aqui pro Brasil. E vai ser super legal. Eu amo eles. Amo eles de paixão. Minha mãe também. Eu amo demais. Eles fazem parte da nossa... Nosso coração. Assim, eles moram no nosso coração. A Cleusa, a Kayla, a Freya e o Gelson. E foi isso, gente. O vídeo foi muito legal hoje. Eu amei. Um beijo. Até a próxima. Tchau.